Te pegamos, te pegamos! Tu é mais pesado que foi na ladeira, hein? Nada como trabalho em equipe, prazer! João Frango, bro! Valeu, João! Jamais faça algo assim num campeonato! Eu não posso ver sangue, nem uma gota de sangue, não posso nem imaginar. Sai de mim! Cadu! Brother, tu viu meu amigão Cadu por aí? Não! Cadu! Cadu! Aqui não tá, não! Cadu! Tudo em cima, bro? Cadu! Prazer! João, por que você tá aqui procurando o Cadu? Vou dizer, a gente se conhece há muito tempo, bro. Tipo assim, desde ontem. Acho que foi ontem sim. A gente se identifica. É que eu também não conheci meu pai.